Fala, beleza? Então, galera, depois de muito tempo, vários tutoriais de GTA, eu vou estar fazendo agora de modelagem Esse eu não vou ficar falando, então, vou ficar seguindo o que eu estou fazendo, e aí, beleza? Eu vou tentar na edição cortar os meus parques que é necessário, se está, só mais usando as ferramentas Show? Para começar Aqui, para você ter esse botão, essa opção, você aperta o botão direito Aí, para você editar isso aqui, você clica duas vezes associado O primeiro é o Zé Seale, que é o Grupo, e o segundo é o Tônico Real E aí, para você ter esse botão direito Para fazer a educação, é que você, segurando o Tônico Real E o último objeto, e depois eu consigo ver O primeiro é o Broto Real Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau